Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me procura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você Minha vida Vem viajar no meu corpo Tragar sonhos meus Vem viajar no meu coração Meu amor de Deus Estou perdido de Fez de sua paz E o medo A morrer do dia no coração Aguado Mas não tem medo Eu quero ser você Estou perdido de Amor Não tem medo 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 Eu quero ser você Preciso de você Preciso de você Preciso de você Preciso de você Preciso, prefiro que você é aqui Amor é muito independente, coração carente, carinho e o perfei Preciso, prefiro que você é aqui E se eu não souber saudade, faz legal mensagem Preciso, prefiro que você é aqui Amor é muito independente, coração carente, carinho e o perfei Preciso, prefiro que você é aqui Se eu não souber saudade, faz minha vontade Vem me dar, vem me dar, vem me dar Prazer Preciso, prefiro que você é aqui Uhul!